Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Dia de furacão, dia de atlético, vocês já sabem e já sabem também aqui que nossa parceira tá aqui na descrição do vídeo Evolução Pisos, hein? Melhor empresa de pisos de todo o Paraná, empresa de Ponta Grossa, mas atende também Curitiba Se você tá numa dúvida se ela atende ou não sua região, só entra aqui no site, nas redes sociais Manda uma mensagem lá que eles vão te responder e vão te atender da melhor maneira possível Cara, tá um frio do cacete aí, tá um frio aqui no Rio, como é que não vai tá um frio aí no Paraná? Os caras têm, simplesmente, piso aquecido Então se você trabalha com obra, se você trabalha com arquitetura, se você trabalha com qualquer coisa Ou se você só quer reformar sua casa, Evolução Pisos, que eu tenho certeza que você não vai achar empresa com qualidade tão boa de serviço No Paraná e quem sabe no Brasil Mas vamos falar de Atlético, vamos falar desse Atlético Fluminense, afinal o Furacão volta a campo pra tentar se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro, né? Dois resultados negativos em sequência Eu não vou falar que são duas derrotas em sequência, mas são dois jogos com gostinho de derrota Não realmente foi derrota, né? Que foi o jogo contra o Bahia Mas eu acho que a torcida entende que todo o contexto foi muito alterado por causa da expulsão do Richard Richard, inclusive, que é ex-jogador do Fluminense E também teve o jogo contra a Chapecoense, que acabou sendo um empate, mas acho que teve mais gostinho de derrota do que o jogo contra o Bahia Interessante a gente perceber isso Que, pô, se a gente for parar pra pensar, a torcida do Atlético são mais revoltada do jogo contra a Chapeco do que do jogo contra o Bahia Porque realmente foi um empate ali que a gente não poderia ter cedido Então vamos pro Rio de Janeiro, mais especificamente pra Volta Redonda Estádio no interior, já que o Maracanã está cedido pra Copa América pra tentar recuperar os pontos perdidos E a gente vai enfrentar um time que tem algumas semelhanças de momento assim Se a gente comparar Fluminense e Atlético, acho que tem algumas pequenas semelhanças Acho que o Fluminense vive até uma fase melhor por estar na Libertadores Por ter terminado bem na frente do Atlético na temporada passada Mas eu vou trazer alguns pontos pra gente comparar Porque é muito legal a gente ver algumas semelhanças bem legais assim E a primeira que eu trago é a semelhança da utilização dos jogos Você tem um Fluminense tentando sair de uma crise financeira Ou se estabilizar financeiramente a partir dos jovens É um time que teve um baque muito grande depois da saída da Unimed E vem se equilibrando, vem buscando uma sequência de temporadas mais leve Disputando Libertadores, disputando parte de cima do Campeonato Brasileiro E pra isso conta muito com jovens jogadores E tem o Atlético também que sabe que não pode fazer contratações extremamente caras Não pode ir no mercado e fazer grandes investimentos Então também vem na capacidade de revenda Uma possibilidade de se manter saudável financeiramente Naturalmente acho que o Atlético se encontra numa fase melhor Quando o quesito é finança O Fluminense se encontra numa fase um pouco melhor Quando o quesito é campo e bola E eu vou fazer até uma seleção pra gente mostrar Quão é importante a utilização desses jovens Só com jogadores que provavelmente vão à toa na partida Você tem o Marcos Felipe Jogador, goleiro da base do Fluminense Aí você pode usar o Calegari Ou até mesmo o Kelvin Tem dois laterais muito bons Aí você pode fazer uma zaga de Nino do Fluminense Não veio da base do Fluminense Da base do Criciúma Mas é um zagueiro de seleção olímpica e tudo mais Aí ele pode fazer dupla de zaga ali com o Zé Ivaldo Um zagueiro revelado pelo Cap Um zagueiro que vem crescendo muito Nos últimos jogos Nas últimas temporadas Então fazer uma zaga de Zé e Nino Seria uma zaga muito forte E Abner na esquerda Olha essa defesa, cara Marcos Felipe, Calegari, Nino, Zé Ivaldo e Abner Olha só Aí você vai pro meio campo De Martinelli e Cristian Uma dupla de volantes muito dinâmica Com bom passe Pá, pá, pá Aí jogando mais à frente Você tem Kaique Que é uma das grandes revelações Já tá vendido pro Manchester City Você tem o Gabriel Teixeira Que é outro menino que tá aparecendo muito bem Aí você tem o Vitinho Pelo lado do Atlético Podia botar o Luiz Henrique Pelo lado do Fluminense também E no comando do ataque Eu escalaria o Matheus Babinho Então, cara Dá pra fazer um time só com jovens jogadores Jogadores que certamente vão render Uma grana ferrada Tanto pro Atlético Quanto pro Fluminense Que vão conseguir estabilizar financeiramente esses clubes E aquilo, né É olhar tanto pro Axerém Quanto pro CT do Caju E ver como o futuro tá ali Como esses clubes podem Buscar jogadores mais experientes Como é o caso de Thiago Como é o caso de Thiago Como é o caso de Santos Como é o caso de Nicão Como é o caso agora Até mesmo do Terence Que é um jogador que chega Pra somar esse tipo de situação Também do lado do Fluminense Um Ganso Um Casares Um Fred Um Abel Hernandes Um Nenê Então é Essa busca pelo equilíbrio De conseguir potencializar Seus jovens Junto com essa parceria Com os mais experientes Mas ver Quão importante é Você ter ali Essa divisão, né De jogadores mais Mais É No momento mais curto da carreira Que ainda vão mostrar muito E eu acho que esses dois clubes São dois Pilares interessantes Porque se a gente for pegar Jogadores que já estão consolidados No futebol europeu Que passaram por Atlético Fluminense Aí ferrou Você pode falar só da seleção brasileira De Renan Lodi Você pode falar de Alexandre Você pode falar de Thiago Silva Você pode falar de Marcelo Você pode falar de Richarlison Você pode falar de Bruno Guimarães Enfim É uma lista muito longa Então são dois clubes Que revelam muito bem No futebol brasileiro Eu acho que esse é um elemento legal Do jogo de hoje Que precisa ser destacado São dois clubes Que tem um histórico De se enfrentar Em momentos relevantes E o Atlético Leva certa vantagem Principalmente em mata-mata Relembrando a semifinal Do brasileiro De 2001 E também a semifinal Da sul-americana De 2018 Nos dois momentos O Atlético Levou vantagem Torcida do Fluminense Que acaba entrando nesse vídeo Não fique chateada comigo Acho que a gente tem que acabar Puxando sardinha Pro nosso lado Indo mais a frente Buscando outras semelhanças Acho legal a gente falar De dois times Que eu acho que Se a gente fosse estar Os melhores elencos do Brasil Acho que nem Atlético Nem Fluminense Estariam nessa lista Talvez o Atlético Tenha um pouquinho Uma vantagem Nessa questão De elenco Mas é bem pouquinho Mesmo E eles tem um desafio Muito considerável Que é De se superar De ser Posto ali Pela mídia Pela própria torcida Em alguns momentos Como o time azarão Como o time Que não vai chegar E eles estão ali No intuito De calar bocas No intuito De mostrar Que eles podem sim Fluminense Fluminense começa fazendo O início de Libertadores Muito bom Depois de ter feito A campanha Que fez no Brasileiro Do ano passado Uma campanha Que inclusive Me surpreendeu muito Eu falava aqui no canal Cara Que coisa de maluco A campanha do Fluminense Porque eu não achava Que era um time pra isso Mas mostrou Que poderia Poderia sim Eu canso de falar Os campeonatos Falam por nós Não adianta a gente Ficar brincando De previsão aqui Os campeonatos Falam por nós E tem um Atlético Que conseguiu Se recuperar No campeonato brasileiro Passado Ficou fora da Pré-Libertadores Por um ponto Agora tenta fazer Uma campanha Mais sólida Desde o começo Vai bem No início de Copa do Brasil Vai bem No início De Copa Sul-Americana Também Então são dois clubes Que precisam Se provar Como a gente sabe A gente já falou Mais cedo São dois clubes Que não são Os mais ricos Não tem as maiores Contratações O Fluminense Tentando voltar Um caminho Depois de um Período vencedor Muito pelo apoio Da sua patrocinadora Você teve um Atlético Vivendo um momento Vencedor mais recente Também E conseguindo fazer Um dinheiro muito bom Com alguns jogadores Então não são clubes Assim como Palmeiras Como Atlético Como Flamengo Que vão gastar Uma fortuna Mas são clubes Muito competitivos Tem a competitividade Ali na veia Não é fácil Ganhar de Atlético Não é fácil Ganhar de Fluminense São duas defesas Muito fortes Também Apesar dos gols Sofridos Nas últimas partidas Tanto para Flú Tanto para Atlético É um jogo Que você tem ali Ou no trio De zaga do Atlético De Pedro Henrique Zé e Valdo Thiago Heleno Como na dupla Do Fluminense De Lucas Claro E Nino Talvez Os zagueiros ali Que estejam Entre os melhores Do Brasil Nesse último período De um ano e meio E tal Desde a temporada 2020 Para cá Então É interessante A gente ver assim Como Tem semelhanças Nesses trabalhos Se a gente olhar Para o comando técnico Também O Antônio Tentando se consolidar No futebol brasileiro O Roger Tentando Se repaginar E voltar A ter um trabalho De destaque Acho que são Dois treinadores Que tem um pensamento Parecido Até mesmo Em relação A utilização Dos elencos Treinadores Que olharam E entenderam Que o jogo reativo Em alguns momentos Faz mais sentido Existe a pressão Da torcida Para ver Os times Jogando mais Tanto da torcida Do Fluxo Quanto da torcida Atlético Assistirem mais gols Assistirem mais chances Criadas Então vai ser Um jogo muito interessante Vai ser um jogo Muito interessante Acho que esses jogos Contra o Fluminense Contra o Atlético Contra o Fluminense Contra o Ceará Contra o Bragantino Eles tem um elemento Muito legal Porque contra Flamengo Palmeiras Galo A gente acaba Se colocando Numa posição De Davi Contra Golias De querer Calar a boca Mas esses jogos São confrontos Muito interessantes De times Muito equilibrados Times que tem Valências parecidas Tem problemas Parecidos E a gente Ultrapassa a questão Do time Da questão Do clube Da instituição Então torcioso Para esse jogo Acho que É um jogo Que eu não sei Muito como vai ser Por causa do campo Não sei se o gramado De volta redondo Que costuma até ser bom Não sei que condição Vai estar Mas tenho certeza Que vai ser um jogo Extremamente disputado Extremamente competitivo Pelo perfil Das duas equipes Tchau 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 Tchau